Bom dia a todos os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física em 2015 já podem consultar na internet as pendências com a Receita Federal e a situação no fisco. O extrato virtual já está disponível no portal da Receita Federal do Brasil. Para ter acesso, o contribuinte precisa localizar no site da Receita Federal o centro virtual de atendimento onde estão também outras informações sobre o Imposto de Renda. Antes, é preciso que o contribuinte tenha o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou um certificado digital. A Receita Federal também disponibiliza, oferece a smartphones e tablets um aplicativo que facilita a consulta às declarações do Imposto de Renda e também para consultar a situação do CPF. De Brasília, Daniela Almeida.